E aí, pessoal, o cara tem que ter coragem, como é que esse moleque aqui é bruto pra andar de cima desse... desse telhado, desse rufo aqui, desse telhado aqui, ó. Olha só, aí tem coragem, aí tem coragem, hein, gente, ó. Ele não anda, ele desfila em cima do telhado, ó. Aí é outro naipe, aí é outro nível, ó. Olha o diabado, velho. Ele falou assim, eu vou mostrar pro louquinha e o ramar, como é que anda em cima do telhado, hein, segura no galinho. Aqui é tudo de plástico, aí vai se você arrancar isso aí, você vai cair tudo de baixo, você vai cair na casinha do homem e tudo. Já, ainda quebra a casa do patroa. Vamos embora. Ó, aí, pessoal, ó. Aí nai a zagada, hein. Nossa missão hoje, galera, é limpar essa beiradinha aí, ó. Tirar toda essa sujeira dessa casa aí pra água. Ó, ó, vadi, eu vou cair, vadi. Puta que pariu. Que que foi, irmão? Vamos lá, começa a limpar ali logo ali pro pessoal já vir da vez que você me é que é. Eu vou pegar a outra escala que tá lá, ela abre as duas pernas e vou... Vamos lá pra você ver mais rápido, irmão. É coisa rápida. Vamos limpar aí, ó. Vai ficar eu e você aqui, ó. Vai ficar nós dois aqui em cima limpando, rapidão. Não, eu vou cair daqui. Não vai não, meu primo. Tô contigo. Aí. Vamos lá, eu pego essa mão. Vem cá, eu pego essa mão. Vem, irmão. Você é duro, rapaz. Vai cair nós dois. É que cena feio pegando essa mão pra você lá na beiradinha lá, vem. Vem, isso, desce aí. Aí, meu, ó, vadi. Quando mais vai pra lá? Não, não tem perigo não, irmão. Vem comigo. Pode vir. Mas ela abaixa, rapaz. Pega o negócio aí, moço. Então vai lá na Aquina e lá. Deixa eu ver se você vai mesmo. Aqui, ó, onde eu tô, ó. Aí, ó. De boa, moço. Cai não. Pó, vem, 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 vem. Vem, Gabriel. Bora. Se fosse o Lucas, o Lucas tava deitado aqui, arrancando esse trem aqui com o dente, meu filho. O Lucas? É, ué. O Lucas é duro. O Lucas é duro. Mostra que você tem capacidade de trabalhar com o amigo também. Vamos arrancar esse trem agora. Eu vou pegar esse cara, vou botar lá embaixo lá e arrancar por baixo, não. Vambora, irmão. Desce pra baixo. Carra esse negócio aí. Ó, vadi. Se eu cair, pelo menos... Você não vai cair, não, meu criatura. Você não vai cair, não. Olha, olha, só que é baixinho. Não. Pra te gritar, amor, você vai até te bater, não sei o que, ué. Vambora, 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 Gabriel. Não vai cair, não. Não pisa nenhum nesse plástico. Se pisar nesse plástico, você vai descer que nem uma abóbora. Ó, vadi, você tem certeza... Fica em pé, irmão. Olha como eu tô aqui, de boinha aqui. Não é. Você, você é duro, rapaz. Boa, você encarte aí. Você é molezinho pra nós. Vamos ir pra esse trem aí, rapidão aí. Tão bom, então. Deixou o patrão orgulhoso de nós. Quando ele chegar... Ó, porque... Ó, velho. Por quê? Só eu, velho. Pum. Ó, como eu tô levando essa pele. Rapaz, se fosse o Luque, ele tava aqui... Aqui, tia. Ele tava com as pernas de fora, sentado aqui. Eu não quero ir de boas, quando tiveram só de chão. Sentado aqui? É, ué. O Luque é doido. O Luque não tem sede, não, velho. Vambora, mostra que você é bruto, moleque. Mas como que eu vou chegar na ponta pra tirar esse trem, velho? Só tô aqui na beiradinha aqui, ó. Eu tô um passo pra chegar na beiradinha aqui, ó. Nossa. Tá faltando você chegar aqui também. Como que você quiser ficar em pé assim, velho? Com o pé... Como, rapaz? Vambora, Gabriel. Sério mesmo. Ah, moço, cabelo limpar isso daí. O pai tá chegando aqui a pouco. Eu posso ir pro barco, não botar a escadaria? Eu vou cair, rapaz. Eu tenho certeza que eu cair. Você não vai cair, não, moço. Eu tô aqui com você aqui. Como é que você vai cair? Eu tenho certeza que eu cair. Eu tô aqui tomar conta do seu. Eu tô te ajudando a ser aqui, ué. Eu cheguei na ponta do meu tênis, ó. Não vai, não, meu filho. Esse tênis aí não escorrega, não, moço. Não, não. Ô, Jovara. Vambora, 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 vambora. Acabou de limpar isso daí, aqui, ó. Vambora. Olha que molezinho aqui, ó. Só pegar e vai cair dentro aí, ó. Você pode sentar. Você pode ficar o que você quiser, ó. Em pé, deitado, sentado. Ficou a ver o que você quer. Deitar, se deitar, que eu rolo, hein? Limpa essa ponta. Quando que eu vou chegar aqui, já vou agarrar com você aqui, bora. Hã? Já limpa aí de alguma vez aí, moço. Meu Deus, pelo amor de Deus. Você cai, pelo menos não deixa eu quebrar nenhum, moço, não. Porque eu preciso de trabalho, assim. É... Tem umas prantinhas ali pra amortecer a queda, ó. Não pisei, não. Se você quiser quebrar, o negócio não, moço. Como que eu vou conseguir... Como que eu vou tirar uma mão daqui e vou limpar, pai? Não precisa segurar nenhuma nenhuma, não, meu irmão. Você não escorrega, não, moço. Pode ficar à vontade. Se não, rapaz, eu sou só... Pensa que você tá lá embaixo. Pensa que você tá lá embaixo. Aí, você viu? Não tem perigo, não, primo. Bocito. Sai, meu Deus, cara. Não vai pra lavar, não, amor. Vai estar gravando aqui, ó. Aí, ó. Sai daqui. Que eu amém aqui. Beleza. Vai agora, o senhor vai estar gravando aqui.